Seja bem-vindo ao Dicas de RPG. Hoje nós vamos falar sobre algumas dicas para deixar sua preparação de campanhas muito mais rápida. Bora! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Scalinos e nos últimos 20 anos eu mestrei várias campanhas ao longo do tempo. E a época que eu mais tive tempo para preparar as campanhas, quando eu era bem mais jovem, quando eu estava no colégio, eu tinha muito mais tempo para poder preparar do jeito que eu queria, para poder fazer cada detalhe, para poder realmente esmiuçar aquilo que eu queria fazer. Com o passar do tempo, à medida que a gente vai arrumando emprego, esposa, filhos, as coisas vão ficando difíceis. E pode ser que você esteja numa vida extremamente atribulada e ache que não é possível você preparar, você ser um bom mestre, caso você não tenha o mesmo tempo que você tinha antes. E eu estou aqui para te dizer, isso não é verdade. É claro que quanto mais preparação, mais interessante pode ficar a aventura, é muito legal você ter, você ver aquele amor, aquela dedicação do mestre, isso é uma coisa muito boa de se ter na mesa. Mas uma coisa que eu digo é, para uma mesa de RPG sobreviver, ela precisa de consistência. Então é bem melhor você ter formas de acelerar a sua preparação, é lógico, mantendo ainda uma história interessante, mantendo uma boa história, fazendo boas noites de RPG, do que você ficar desmarcando sempre sem ter consistência. Se uma campanha começa a ter uma frequência a cada três vezes por mês, a cada mês, isso é mensal, os personagens nem lembram do que está acontecendo, então você perde a conexão com os personagens, isso deixa de ter o efeito que você provavelmente gostaria para a sua campanha. Então para aumentar a consistência, mesmo nas suas semanas ocupadas, eu preparei algumas dicas que me ajudaram ao longo desse tempo e que podem ajudar você também. Além disso, o tempo que te sobra, você pode utilizar para preparar melhor outras partes da campanha, ou você pode evitar a sensação de burnout, de ficar muito desgastado, porque o tempo de preparação tem te tomado grande parte da sua semana. Muito bem, nas minhas aventuras, a forma como eu faço hoje, geralmente eu demoro muito mais tempo pensando na história e nas coisas que vão acontecer, do que na preparação em si, das questões técnicas. Essa parte eu consegui acelerar bastante. Hoje eu gasto cerca de metade do tempo que eu gasto, o tempo de história que nós vamos jogar, se a gente for jogar três horas, eu gasto metade disso preparando em si o que eu preciso para aquela aventura. Então preparando os mapos, os NPCs, esse tipo de coisa, deixando tudo pronto para a gente poder jogar. Agora eu tomo, às vezes, muito tempo para entender e preparar o que vai acontecer. Isso dependendo do momento pivotal da história, pode ser que eu fique muitas horas pensando nisso, mesmo que fazendo outras coisas, tentando pensar nos arcos que a história vai ter e como que isso vai levar. Vamos lá, a primeira dica é a seguinte, módulos prontos. A gente tentou usar várias vezes aventuras prontas do começo ao fim, foi sempre um desastre, foi sempre horrível. Não era pessoal o bastante, nenhum dos personagens gostavam, eu não conseguia mestrar direito, foi sempre uma experiência horrível. Mas mesmo assim, módulos prontos, esses que já vem a aventura todinha desenhada, pode ajudar em alguns aspectos. Por exemplo, você pode pegar NPCs, você pode pegar locais, você pode pegar ideias de como um encontro se dá. Às vezes você lê lá um encontro que foi preparado por um grupo de NPCs e pensa, nossa que massa, eles esconderam alguém aqui, eles fizeram essa surpresa, essa armadilha funciona dessa forma. E você pega aquilo e utiliza na tua aventura. Então mesmo que você não vá mestrar o Out of the Abyss, lá do D&D, ou do Strad, lá que é do Vampiro, você não vai mestrar um desses, tudo bem. Mas compensa você estar sempre lendo, você ter esses complementos pra te ajudar com ideias. Você vai criando aquele banco de ideias e você pode pegar pedaços de vários deles pra adaptar pra tua aventura. E aí você muda coisas específicas da tua aventura, pode mudar o tipo de criatura, você pode adaptar aquele NPC pro seu formato, mas vai continuar sendo uma experiência única, mas se você se inspirou em um trabalho já bem feito, que deixou alguma coisa equilibrada, que dá ideias diferentes pra você. A segunda coisa que pode ser interessante é você usar locais reais. Então fotos de locais reais ou fotos de lugares que você foi pra te inspirar a preparar as coisas de maneira mais rápida. Pra você visualizar melhor o que vai acontecer e conseguir ter ideias de como as coisas podem ser organizadas dentro do local, de um mapa, de um templo. Se você já visitou locais interessantes, você pode usar da arquitetura e de pequenos detalhes e começar a criar esse olho quando você tá visitando locais, de como você utilizaria aquilo numa sessão de RPG pra deixar as coisas muito mais realistas. Terceiro, uma fonte super interessante de ideias é um tipo de dungeon, que é chamado One Page Dungeon, a dungeon, a masmorra de uma página. Existe toda uma cultura, existem competições de pessoas que fazem dungeons de uma página só. E isso traz um sistema, às vezes de armadilhas ou de... Todo o conteúdo daquela dungeon tem que estar explicado tudo numa página. Então são dungeons pequenas e que dá facilmente pra você adaptar pro que você precisa. Inclusive eu vou deixar um link lá no nosso grupo de Telegram, se você quiser fazer parte, onde você pode acessar centenas dessas dungeons de uma página que eu vou jogando numa pasta só. E que são todas livres pra uso, que foram... que estão livres na internet, que são coisas que não tem um preço, alguma coisa que você tem que pagar. E aí você abre essa dungeon, pega ideias ali de como a armadilha, de como aquele encontro vai se dar e adapta pro teu mundo. Isso deixa as coisas muito mais rápidas, às vezes com desenhos à mão super legais. Outro tipo de dungeon rápida de você pegar é os 5 room dungeons, as dungeons de 5 quartos, as dungeons de 5 locais. Esse é outro método de fazer dungeons que é muito bacana, que é fácil de fazer e que já tem muita coisa pronta. Inclusive lá no grupo do Telegram eu vou deixar também o link já dessa pasta onde tem tudo isso. Onde tem várias ideias, além de você pegar mapas, você tem essas ideias de encontros já mais bem elaborados, que você não tem que criar tudo do zero, você pode se basear em algo que já existe. Uma quinta dica que eu comecei a fazer depois que eu comprei terrenos e miniaturas, eu não sei se você tem isso, mas se você tiver, é um dia que você estiver tranquilo, que você estiver de boa, você simplesmente ficar organizando eles de maneira um pouco aleatória, montando tipos diferentes de cenários e tirar foto disso e colocar na pasta do Google Drive, pra você utilizar essas ideias no momento que você estiver preparando. Então frequentemente eu comecei, às vezes até com as minhas filhas, brincar, fazer formações diferentes do terreno e aí eu tiro foto e eu posso utilizar isso depois num outro momento. Essa é uma ideia muito legal que eu comecei a fazer recentemente. Uma sexta ideia, uma das coisas que pode tomar muito o seu tempo é fazer monstros do zero ou NPCs do zero. Então quando você está com pouco tempo, você deve pensar em como é o seu NPC, em como deve ser o seu monstro, mas a parte técnica você pode utilizar de outros recursos. Então você pode pegar pronto na internet. Existe uma fonte muito legal de monstros, os monstros com regra da casa, que tem no D&D Beyond. Vai colocar o link aqui no cartão, na descrição também, da onde que você acessa. Então você busca lá por monstros que são feitos por outras pessoas e você encontra muita coisa legal. Você pode dividir por faixa de desafio e aí você utilizar aquilo e se inspirar, pegar aqueles stats, mudar alguma coisa do que você precisa e utilizar na tua aventura. Então é uma fonte muito grande já modificando monstros que às vezes já existem do D&D, trazendo um sabor especial diferente para a tua aventura. Uma outra coisa que eu aprendi com o Gustavo, que é outro mestre do nosso grupo, Gustavos, é usar monstros como NPCs. Então vamos supor, você precisa do NPC level 10. Você pega um monstro que seja adequado e você transporta aquilo, usa os status daquele monstro como NPC. E dá um outro cara, um outro visual para as habilidades do monstro. Então se ele tinha um gás venenoso, o cara não vai soltar um gás venenoso, mas ele pode dar um grito, por exemplo, que faz o mesmo efeito do gás. Então ele tem algum poder especial, mágico, que faz aquilo. Então você pega o status de um monstro e coloca um NPC e coloca algumas características de classe. Então se ele é guerreiro, aí você coloca ele com armadura e tudo mais e com alguma habilidade de guerreiro, com aquele negócio de curar que o guerreiro tem, ou de dar uma ação extra. Então você pode colocar algum talento e você ressignifica aquele monstro com uma característica de NPC. Isso é uma forma de fazer um NPC muito mais rápido que você fazer ele no detalhe, fazer ele do zero. Embora os principais NPCs da sua aventura, você precisa fazer isso. Mas não para todo guarda, não para todo cara que os NPCs encontram. Uma dica que eu peguei num vídeo do Dungeon Dudes, vou botar o card aqui em cima também, é que na hora de fazer um NPC, você pensa rapidamente no NPC fazendo o seguinte. Você arruma um nome para o NPC, uma característica para ele e pensar em qual personagem ou ator que você está se baseando. Então, por exemplo, eu fui fazer um NPC e você pensa, vou atuar igual o Vegeta. E aí você começa a tentar imitar como o Vegeta faz. Ou você pensa, nossa, vou fazer igual, sei lá, o Tom Cruise lá no Missão Impossível, ele vai falar desse jeito. Ou igual o cara do Peaky Blinders, da série que você está assistindo. Então, quando você pensa assim, você consegue criar um NPC que seja mais único, sem que você tenha tanto trabalho em fazer aquele background para o NPC. Você pode simplesmente pensar em alguém que você conhece, uma referência rápida para você utilizar aquilo. Outro site que eu uso muito, às vezes, quando está me faltando ideia ou quando eu quero gerar algumas coisas, é o Dungeon. Vamos colocar também o cartão e ele na descrição. O Dungeon, ele é um criador randômico de tudo em fantasia. Você pode gerar desde nome, vilas, você pode gerar tavernas, você pode gerar NPCs, ideias de aventura, ideias de campanha, tudo. Eu não acho que ele é bom para ser utilizado durante a aventura, evidentemente. Você não vai abrir o Dungeon, ah, deixa eu ver aqui como é essa cidade. Criar uma cidade lá. Ele é bom na hora da preparação. Então, você pega ideias, vai gerando até achar uma que você acha bacana e adapta aquela ideia para o teu mundo, de uma taverna. E aí, ele já tem lá, por exemplo, o menu da taverna. O que eu fiz naquela de Forkland? Eu imprimi no meu caderno secundário que eu tenho um monte dessas tavernas e colei como ideias que eu posso utilizar. Ah, não, eles chegaram na taverna. Do nada, eu tenho o menu da taverna, o tipo de prato que tem, dois NPCs típicos que podem estar lá. Então, eu tenho ideias muito mais rápidas de como utilizar se for algo improvisado. E assim também com pequenas cidades, com vilarejos, com ideias de campanha. Você gera no momento da preparação e não durante, obviamente, a campanha. Porque isso vai quebrar completamente o ritmo. Independente de como você é, se você tem um perfil de preparar muito mais uma aventura, se você tem um perfil mais rápido, você utilizar dessas dicas pode te ajudar a treinar o seu lado oposto. E isso é uma coisa que eu acho que todos deveriam fazer. Se você é um mestre que prepara mais, você deveria ter aventuras, ter campanhas em que você tenta improvisar mais. Em que você tenta trazer elementos e deixar as coisas um pouco prontas. Porque esse fator, ele vai te ajudar a ser um mestre muito melhor. E a mesma coisa, se você é um desses que quiser improvisa tudo. Você ter um pouco mais de tempo e colocar as coisas no papel, fazer algumas anotações, preparar alguns NPCs, pode expandir as suas possibilidades muito mais e te tornar um mestre muito mais completo. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse tipo de vídeo e quer receber mais informações sobre RPG no mundo completamente original, com raças originais, se inscreva nesse canal. Acompanhe as nossas aventuras de RPG que acontecem todas as terças-feiras ao vivo, às 8 horas da noite, no nosso canal do Twitch. E já se inscreva nas outras redes sociais, porque cada uma tem um sabor diferente. Lembrando que nós temos um grupo de Telegram para que eles querem falar muito mais sobre Fortnite. A gente se vê lá e até a próxima. O Fantástico vive aqui. E aí